E fala, fala, gente boa! Olá, mas aqui, e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking sensacional vídeo, galera. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar pra vocês sobre a lenda da famosa bazuca aí no Rustman Coates, que o pessoal já discute há muito tempo. Mas antes de entrar nesse assunto, galera, eu queria pra pedir aí você deixar o seu like aqui nesse vídeo e o favorito pra dar aquela força lá, beleza? Bom, pessoal, há muito tempo os players ficam aí se perguntando, discutindo aí sobre a existência de uma bazuca no Rust, e se um dia ela vai ser adicionada a um jogo, né? Eu sempre achei que era um boato e tal, até há pouco tempo aí, quando eu descobri que não é um boato, galera. Estão trabalhando realmente no Rust, e elas serão realmente adicionadas no Rust. Existem até alguns modelos da bazuca, que provavelmente vocês estão vendo agora aí na tela. Só que aí você fala, fodeu, velho, ninguém mais vai usar C4 no Rust. Porém, pessoal, se a gente parar pra analisar, a gente tem alguns pontos aqui muito importantes. O mais importante é o seguinte, se elas realmente vão ficar no jogo. Porque pode ser que eles coloquem a bazuca no jogo, o pessoal pode não gostar, e aí mais pra frente eles vão retirar essa arma do jogo, ou vão nerfar ela, que pra quem não sabe o que nerfar é uma arma, é piorar, enfraquecer essa arma aí, tá? E aí deixar ela mais fraca e tal. A gente tem que sempre lembrar que o Rust é o jogo que tá em alfa, pessoal. Então, tipo assim, um dia a gente pode ter uma coisa, o outro pode não ter. Então existe a possibilidade de colocarem ela, mas talvez ela possa ser retirada também. E a possibilidade disso acontecer em qualquer coisa é enorme, assim. Vocês viram pelos zumbis que tinham, e agora não tem mais zumbi, saudade do zumbi. Mas beleza, a gente já levou em consideração o ponto mais importante. Então agora a gente pode ir pro segundo ponto, pessoal, que é o seguinte. A dificuldade de criação. A gente não sabe o que a gente vai precisar pra craftar uma bazuca. Mas o que a gente sabe, galera, é que ela é uma arma grande, entendeu? Na vida real mesmo, ela é uma arma grande. Então, pensa em quantos low quality metal a gente vai precisar pra fazer essa arma aí. Eu, tipo, creio que não vai ser só low quality, vai ser outros recursos. Pode ter pólvora, explosivo e coisas novas que a gente ainda não sabe. Pode ser coisas que são requisitadas pra craftar. Então, galera, se a gente parar pra pensar aqui, vai ser uma parada difícil de criar. E outra coisa que pode acontecer é que a munição da bazuca, ela pode ser uma coisa cara pra craftar. Imagina, você fazer uma munição, você vai precisar de várias C4s, pólvora, explosivos. Resumindo, se a bazuca for uma arma forte, que eu creio que vai ser muito difícil de craftar ela, entendeu? Tipo, tanto ela quanto as munições dela. Agora, se a gente considerar aí que ela vai ser uma arma fraca e o dano de cada míssil for, por exemplo, o mesmo dano que uma granada, por exemplo, ela pode até ser um pouco mais fácil de craftar que não vai dar muita diferença no nosso gameplay. Tipo, não vai derrubar um muro, saca? Não com um tiro só, pelo menos. Bom, mas não é confirmado que já vai ter uma bazuca na próxima atualização. Eu sei que vai ter, eu sei que estão trabalhando nelas, mas eu não sei dizer quando. Diga-se de passagem, a arma tá muito bonita, né, pessoal? É uma coisa importante de ressaltar. Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu quero que vocês comentem aí, realmente, o que vocês acham da ideia de ter uma bazuca no Rust. Quero que vocês comentem aí nos comentários aqui do YouTube, beleza? Eu também queria pedir que você deixe aí o seu like, deixe o seu favorito aí pra ajudar a divulgar o vídeo, tranquilo? E se inscreva aí no canal pra mais conteúdos de games e séries. Forte abraço, tudo de bom sempre, galera. E até mais, fui!